Para aprofundar as discussões a respeito da moda e do design inclusivo, recebemos a professora do curso de design da Unesp, Ana Beatriz de Andrade. Professora, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Muito obrigada a vocês pelo convite. Professora, para a gente ter ideia do potencial do design inclusivo, o último dado do IBGE mostra que cerca de 24% da população tem algum tipo de deficiência. Quando a gente fala de moda inclusiva, é uma moda pensada especificamente para esse contingente? Ou não? É uma moda que atenda a todos ao mesmo tempo? A gente hoje tem um pensamento em moda, principalmente na academia, porque nós temos cerca de 400 escolas de design de moda no país. Nós aqui na Unesp, no curso de design, incluímos a moda. Agora, na nossa mudança de projeto pedagógico, a gente até vai ter uma ênfase em design de moda. Então, o entendimento de design de moda e da inclusão, ele é muito amplo. A gente compreende que a inclusão faz parte do design. Então, portanto, faz parte da moda. A gente, inclusive, não usa o termo mais moda inclusiva, sabe? Ou design inclusivo. A gente está subentendido. Faz parte. É inerente ao design. É, faz parte. E quando a gente pensa em uma roupa, professora, ser uma roupa, então, que a mesma peça de roupa atenderia as necessidades de uma pessoa com e sem deficiência? Com certeza. Com certeza. A gente compreende, inclusive, que a cada dia mais... Por exemplo, veja, você está com o neném, né? Então, você está no campo da moda inclusiva. Você tem que se vestir. Você mudou o seu corpo. Eu estou com o braço quebrado. A gente entende que a gente precisa desenhar, já compreendendo determinadas situações que acontecem no dia a dia das pessoas, né? Então, a gente não entende mais o design, na verdade, desde sempre, né? A gente nunca pensou o design sem ser inclusivo, né? A mesma coisa é a sustentabilidade, por exemplo, né? Então, quando a gente fala design sustentável, né, ou design social, parece muitas vezes até redundante, porque o design sempre foi social, sempre foi sustentável, sempre foi inclusivo, desde sua concepção, enquanto área de pesquisa e de trabalho. Tá certo. Pensando, professora, falando agora um pouco do potencial para quem trabalha com moda, com essa preocupação, que deveria ser já a obrigação, mas que vem sendo enfatizada agora, uma entidade que organiza a Feira Internacional de Tecnologia em Reabilitação, ela estima que o setor movimente um faturamento de cerca de 5 bilhões de reais por ano. Especialmente para quem trabalha com moda, é um indício de que seja um mercado promissor? É, olha, algo que é fundamental de se saber é que quando a gente fala, às vezes, moda, fica-se pensando sempre em moda passarela, moda fashion, né? E hoje já há uma compreensão de moda em termos de pesquisa, né? Eu não tenho exatamente os dados, mas eu sei que, por exemplo, em termos de mercado de trabalho, a moda é o segundo setor de maior empregabilidade no Brasil, tá? Então a gente muitas vezes oscila com o setor automobilístico, por motivos óbvios, pela quantidade de pessoas que estão envolvidas ali, e o setor de alimentação. Mas a moda geralmente é segundo e terceiro, né? Então, veja, a gente tem a moda como um momento de empregabilidade muito grande, né? Em termos de país, né? E no Brasil, eu penso que a gente tem, inclusive, uma situação privilegiada, porque é raro a gente ver no Brasil empresas no campo da moda, na área da moda, em termos de mercado, que sejam escravizadoras. Isso é muito importante, né? Porque a gente vê, por exemplo, denúncias da Zara e de várias outras empresas, né? E que isso não vem de hoje, sabe? Que exploram dominicanos, costarriquenhos, coreanos, né? E no Brasil, a gente, por enquanto, não vê isso, né? Então, sem sombra de dúvida, é um setor em crescimento em termos de mercado de trabalho. E as universidades estão atentas a isso. Nós vimos na reportagem, né, professor, exemplos, né? De designers que estão trabalhando com essa preocupação relacionada à inclusão. E elas usam muito a internet, as vendas online, para fazer com que o produto chegue, né? Até o consumidor. Isso é uma tendência, professor? Esse é o caminho mesmo para quem trabalha com pequenos nichos? É uma forma de se expandir? É, esse sem sombra de dúvida é um caminho, principalmente na moda, né? Mas na moda, é preciso a gente ressaltar que há pesquisas em nível acadêmico, de mestrado e doutorado, que trabalham isso. Então, a gente tem uma distinção entre o que é o e-commerce, né? Que é você fazer a compra online pela internet. E o e-commerce, hoje em dia, que é você comprar pelo celular, por aplicativos. Só que, em moda, isso é ainda mais refinado, né? Por quê? A gente trabalha com medidas, né? Então, não basta você comprar dizendo que você é PM ou G, né? Ou 32, 42, 44, 46. São, literalmente, medidas. Então, a gente observa, hoje, que é um refinamento, inclusive, nas compras pela internet. Quando você vai lá no e-commerce, que é o aplicativo, e no e-commerce, que é a internet, você chega lá e fala, M. Aí, já vem lá o tamanho, né? Comprimento da perna, gancho da calça, tamanho da cintura para a mulher, né? Bosto, quadril, que a gente tem medidas de mulher de ombro a ombro, né? Para homem, medida do braço, né? Então, isso é uma tendência, sem sombra de dúvida, mas no campo da moda, de uma maneira mais refinada. Porque não basta você colocar lá, é PMG. Então, não é você comprar uma máquina de lavar, que você diz 8 quilos, 10 quilos, 12 quilos, uma geladeira, ou o que seja, né? E moda, o comércio eletrônico, ele tende a ser individualizado. Porque a moda tem isso, né? E tem a questão de a pessoa não ter acesso à textura daquele tecido, tem que haver uma boa descrição. Sim, exato. Exato. São esses detalhes. As cores também, né? Você tem que ver a cor e saber qual é a cor, né? Exato, porque você, às vezes, está vendo num determinado monitor que aquele vermelho não é o vermelho que você imagina, né? Então, as grifes de moda que fazem esse tipo de comércio, e as pequenas grifes também, estão muito atentas a isso. Você tem que colocar o máximo de detalhamento nas vendas por e-commerce ou e-commerce. Professora, para a gente concluir, o aluno hoje que se forma no curso de design, ele já sai com essa consciência de que a inclusão é inerente ao conceito de design ou ainda está em processo a formação nesse sentido? Bom, aí eu sou tendenciosa, né? Porque, enfim, eu sou professora da Unesp há oito anos, aqui em Bauru. E eu diria para você que, veja, hoje nós somos um curso cinco estrelas nos outros lugares, né? Nós temos uma pontuação altíssima, inclusive a nossa pós-graduação em design é a pós-graduação mais bem pontuada no país, pela CAPES, por todos os setores. E o nosso curso de design aqui da Unesp, ele sempre teve essa vertente do design social, né? Eu já era pesquisadora no campo do design social. Quando cheguei aqui, me encontrei, porque vi que já havia isso. Então, não só no campo da moda, mas nós temos o campo da ergonomia, a tecnologia assistiva. Nós temos vários projetos voltados para o campo do design social, vários colegas, professores, né? Então, o nosso curso, ele tem essa vocação. Então, eu diria que o nosso aluno, ele está preparado para isso. O aluno de design da Unesp está preparado para isso. Mas vamos ter também, né, honestos, né? A gente tem vários, eu venho da PUC-Rio, de formação, de graduação. Então, o design social começa na PUC-Rio na década de 80, né? Mas a Unesp acompanha esse movimento que é absolutamente contemporâneo. Porque, como eu disse anteriormente para ti, é inerente ao design. O designer que não acompanha a sustentabilidade, o design social, essas questões da moda inclusiva, e não só ir à inclusão em todos os sentidos, aí ele não está preparado para o mercado. Os nossos alunos estão sem sobra de dúvida. Tá certo, professora. Muito obrigada por sua participação aqui. Obrigada e que agradeço o convite. Um prazer sempre estar aqui.